Saudações gamers, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de The Sims 4 Diversão na Neve. Estamos aqui ó, pra cozinhar um prato novo, o onigiri. Eu acho que já tinha até o onigiri, mas vamos cozinhar né, já que... Ah, é... como é que chama? É bem oriental né, o onigiri. Ela pegou um iorgute ali. Deixa eu devolver o iorgute, que eu não quero que ela coma o iorgute. Eu quero que ela faça o onigiri pra gente comer com uns palitinhos. Ai minha filha, faça aí pra nós. Hoje eu quero fazer o que? Eu quero ir nadar no rio. Tá escrito aqui ó, nade por uma hora no rio de Wakaba. Então a gente vai pra lá, viaja até a vizinhança próxima de Wakaba, na base do monte Komorebi. Encontre a área da praia perto do jardim japonês e nade no rio. E estamos adicionando aqui agora um pouquinho de cera de ouvido ao nosso onigiri. Maravilhoso. Com a temperatura clima atual, ventos fortes e frio. Pegada ecológica neutra. Ó, que delícia moça. Muito bom hein, que você fez aí o onigiri. Muito obrigada aí por fazer né, onigiri. Ah, ela come com a mão esse ó. Eu acho que o sushi ela come com palitinho. Deve ser. Sushi, deixa ela comer então. Falta um pouquinho pra ela ir trabalhar ó, sete horinhas. Eu acho que dá tempo da gente ir lá no lugar lá e ir nadar durante uma horinha né. Deixa eu ver. Ela tá precisando ir no banheiro né. Então vamos usar o banheirinho, banheiroso, banheirão. E a gente já vai pra lá. Enquanto ela está levando a loucinha dela, vou fazer aqui o meu merchan. Eu fiz um canal de gameplays e tá rolando série de watchdogs e também de fasmofobia lá no novo canal. Vai lá gente, dá uma forcinha, se inscreve. Clica no sininho pra você não perder as notificações. E os vídeos de lá são bem grandes. Então dá pra você assistir enquanto você almoça. Deixa ela passando na sua TV ou no seu celular ou no seu tablet. Onde você quiser. E é isso, vai lá me dar uma força. E aqui os vídeos também estão saindo aí ó, da série nova de diversão na neve. Dá uma força também, deixando seu like. E é isso, é isso, é isso. Ela precisa agora ir no... Como é que chama? No rio. Eu acho que é aqui né. Yamakatsu Senbashi Wakaba. É aqui ó. É um lote perto da praia. Então deve ser aqui ó. Esse salão aqui. Vamos ver né. Vamos levar a Negumi Ito. Que ela é nossa amiga né. E no primeiro episódio eu tava querendo roubar o marido dela. Mas eu não vou roubar não. Porque aquele cara, ele é famoso. Ele é muito chato de conquistar. Muito, muito chato. E olha, tem um... Como é que chama? Um daqueles jardins Zens aqui ó. Que legal. Muito bonito. E pra onde a gente vai aqui. Eu acho que é... Pra cá né. Aqui ó. A prainha. Aqui. Uh, que legal. Tem uma cachoeira aqui ó. Muito bonita a cachoeira. Pena que é uma hora da manhã né. Eu vim aqui muito, muito cedo. Mas... É bom assim que a gente consegue... É... Aproveitar o lugar. Antes dela ir trabalhar né. Que a vida não é só trabalho minha senhora. A vida não é só trabalho. Vamos lá curtir o lugar. Vamos chegar lá rapidinho. Aí cheguei. Eu acho que é aqui né. Vir pra cá. O que que é isso? Planta de cebola. Que mais? Que... Pera aí. Calma aí. Pausa. 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 Calma. Que isso? Planta de cebola silvestre. Desqualidade normal. Ah que legal. Tá. Ela vai entrar aqui ó. E aí a gente vai conseguir fazer esse negócio aqui ó. Nadar por uma hora. Mais escolhas. Está frio demais para fazer isso. Ah não. Sério? Sério? Sério que não dá pra nadar aqui agora? Porque tá muito frio? Nossa. Que triste. Também. Olha o que que eu tô tentando que ela faça. Coitada. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Então esse não vai ser. Então vamos dar uma pausa e a gente vai tentar outro. Comer comida no festival né. Encontre a comida e coma. Eu acho que esse festival aqui é um evento que tem né. Então a gente não vai dar. Tirar uma selfie com o mascote no monte. Comorebe. Um comorebe. É aqui? Ou é aqui? Sem baixe. A verdadeira beleza do campo pode ser vista em Amakushu. Assim chamada por causa de seus pinheiros cobertos de neve. Casa de banho, relaxando, blá 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 blá. Festival da neve. E fazendo uma escalada emocionante ao pico. Comorebe. Ah. Então é aqui. É aqui mesmo. Chave da ponta de Kiyomatsu. Ah. Tem um lote residencial grande aqui. Eu tinha falado que não tinha. Mas tem. Tem um bem grandão ali. Esse eu não curti também. Eu acho que vai demorar pra gente fazer. Deixa eu ver quais outros aqui também tem. Obeter um sim. Abrindo uma cápsula. É no festival. E nadar por uma hora. Ah. Velho. É tudo. Isso é no festival a maioria. Então eu vou esperar o festival pra gente fazer. Mas. Como aqui tá muito frio pra ela ainda. Eu vou aproveitar e vou vir aqui ó. No jardim. Deixa eu ver se dá pra vir pra cá. E vamos dar um play. Ó. Tem bastante gente aqui. Por mais que seja uma hora da manhã. Ó. Tem coleta seletiva aqui. Que legal. Tem um pessoalzinho aqui. O que mais? Tem uma moça aqui atendendo. Dá pra pedir uma bebida. Pedir bebida para o grupo. Pedir bebida. Água com gás. Doce. Creme cola. Uepa. Suco de cevada. Nossa. Vai aumentando né. Vaca preta. É. Mar de fogo. Nossa. É muito. Olha esse aqui fumegante. Mas eu tenho dinheiro pra pouco. Vamos me pedir aqui ó. Um. Um. Uepa. Custa 20 simole. Meu Deus. A gente. Toma um. Olha ela. Tadinha. Morrendo de frio. Ai meu Deus moça. Troca de roupa. Cadê? Ir pra casa. Trajes. Troca de roupa. Pula. Pelo amor de Deus. Troca de roupa. Troca de roupa. Minha filha. Pera aí. Puxa a vida né. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Eu não vai morrer. Meu Deus do céu. Quase morreu. Pronto. Agora sim. Ela tá. Tá de boiço. Quem é esse? Ih. Gente. Ela tá indo sozinha bater papo com o cara lá. Que é a namorada da moça. Ih. Ela mesmo tá indo conversar com ele. Vamos ver o que ela vai falar né. Vamos ver. Vamos ver. O moço. Você não sabe. Ela tá congelada. Tá congelada. Aí ó. Já passou. Já passou congelão. Isso é o ar que Naomi. Ui. Ela vai plantar discórdia gente. Ela vai plantar discórdia aqui ó. Aí ele pediu um. O que que é isso que ele pediu? Black Spire Brew. Vou pedir uma bebida aqui ó. Pedir bebida favorita. Qual será que é a bebida favorita dela hein. Quanto será que custa também né. Não sei. Aê. Pronto moça. Me dá aí a bebida favorita. Esse aqui é o. Estamos visitando agora o Jardim Zen. Jardim Zen Zen. Ó. Tá ficando ensolarado. Mas o clima tá congelante. Olha aqui. Ela gosta de um bagulho flamejante aí ó. Salgado flamejante. Que legal. Então tá. Vamos conversar com o velho aqui. O nome dele é Shigeru. Shigeru. Nishadake. Ia. Fazer mais escolhas. Dá pra fazer apresentação. Respeitosa. Vamos falar aqui com a nossa amiga. Vamos conversar aqui com o Sims né. Quanto tempo falta pra ela ir trabalhar? Três horinhas. Deixa ela ir conversando com o povo né. Aí. Tem essa moça aqui também que é a Luna Vila Real. Tá. Tá. Ela não tá bem não. A Tabraba é uma pessoa muito gentil. Muito. Olha esse cara. Deixa eu ver. Apresentação respeitosa. Manubu. O que? Manubu Inke. Inoue. Inoue. Confundi o que com o? Confundi todos os negócios aqui. Não tô louco. Ela tá conversando com o povo aí. O que é isso aqui? Possível pista. Ah. Daqui a pouco ela tem que trabalhar né. Duas horas falta. Tá chegando mais gente aqui ó. Tá chegando mais gente. O que mais que tem aqui nesse lugar que eu não vi? Ela ficou envergonhada lá sozinha. Não foi eu não viu gente. Ó. Que legal. Tem uns negócios aqui. Olha que bonito. Tem aqui né. Tem uma salinha. Tem um banheiro bem bonito aqui também. E aqui tem um lugar pra apresentações né. Que é o piano. Nossa que bonito. Será que ela sabe tocar piano? Praticar. Aumentar a fama. Vamos lá. Vamos lá praticar um pianozinho. Será que se eu entregar o negócio aqui pra alguém vai dar certo? Certo da pessoa ficar se apaixonando aqui por ela? Reputação. Planos de ação da vizinhança. Não sei o que que é isso. Adquiriu habilidade de piano. Ó. Ela já tava envergonhada. Ainda tá fazendo isso. Ó. Na estrada da fama. Ah. O expediente dela já vai começar. Ó. Ela tá ganhando dinheiro. Ai ai ai. Trabalha em 25 minutos. Deixa ela ir trabalhar. Deixa. Ó. Quem é esse? Esse aqui é o. Cadu. Yakama. Como é que é? Akiyama. Yakama. Yakama. Quer ver, ó Tem esse aqui, ó Pior que agora Ela já tá indo, né, pro trabalho Em 10 minutos e ela tá morrendo de sono Mas vamos conversar Aqui com o rapaz, vamos se apresentar Pra ele, ou não, né Sérgio Romeu Ele é fã É o Sérgio Romeu Sérgio Romeu, Sérgio Romeu Vamos pra Pro trabalhinho Tchau, moço Depois a gente dá esse Como é que chama? Oh, não, estragou Tchau, moço, fica aí com ele Estragou, cara, mas não Ai, ai Depois a gente conversa com ele Olha, ela vai toda caindo pelas tabelas Trabalhar, coitada Mas, ó, eu concluí A pesquisa de inteligência pra ela subir de carga E ganhar um pouquinho a mais de dinheiro, né Ela é agente secreta Do governo Vai indo, moça Vai indo Vai indo, vai indo, vai indo Vai indo Nossa, que lugar longe Que ela tem que andar Pelo menos tá fazendo uns exercícios, né Olha isso Aê Aí dá a volta E some 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 neste mundão De meu Deus Nesse lugar Agora vai aparecer lá na casa dela E aí da casa dela Que ela vai, né Não sei Pronto É isso mesmo Festival de inverno Carregamento em progresso Carregamento em progresso Como que chama Que chama Clicar aqui Selecionar decorações Decorar tímpanos Não sei o que Ah, tá Olha que bonito Qual que a gente coloca Vou colocar Esse aqui, ó Que ele é mais Natal Mais bonito Foi promovida É Também recebeu Agora ela ganha Dois a mais Né Por hora Ela ganhou um bônus De 349 A giratória Pesquisa de inteligência No computador Legal Se a gente tiver um computador Agora a gente não precisa Ir lá longe, né E Ela fez o negócio Não vi Não vi E aí Acho que vai aparecer Depois, né Que carregar Deixa ela Tomar um banho Tomar um banho Ai moça Eu não vou deixar você Dormir sem tomar banho Não Sinto muito Você pode dormir na banheira Mas Né Aí não dá Vamos até acelerar aqui Pra ela tomar um banho Pronto Que ela dorme bem Ela dorme Se sentindo melhor Né Não toda fedendo Sujando toda a roupa De cama E agora Ó De novo Apareceu esse negócio aqui Alguém me diga O que que é isso Por favor Aí nos comentários Que fica aparecendo Aqui embaixo Toda hora Ai ai Agora eu vou Deixar ela dormir Mesmo É atingir o nível 2 Na habilidade de lógica Atingir o nível 2 Na habilidade de lógica E pesquisar inteligência Lógica É tipo Xadrez, né O Vladislaus Como sempre Querendo dar boas vindas Mas Não vou deixar ele vir Ai Que cara chato Tá Será que isso aqui Não Deixa a gente Aumentar A nossa lógica Eu vou Clicar aqui Que é bom Que ela tá Até tensa E ai Ela consegue Estilizar o negócio Ali Deixa eu ver Se aumentar A lógica Tomara que aumente Ela foi com o mesmo negócio Não deu nem tempo De preparar nada Pra ela Vamos entrar aqui No modo construção E ver se tem um computador Baratinho Aqui pra ela Será que no tablet Dá pra fazer isso? Aqui Aqui Ó Tablet Esse tablet Aqui pra criança E o computador Custa 800 Somente para bebês Esse aqui E esse aqui Custa 1000 Inquebrava habilidade De Ah Funciona fora da rede E esse aqui Custa 1000 também Hum Acho que eu vou vender Alguma coisa Hein gente Vamos vender Deixa eu ver Isso aqui custa quanto? 376 A gente tem 500 Esse aqui custa quanto? 120 Ó 600 Aquela cadeira ali A gente nem vai usar A gente nem vai usar mesmo Ai ai Deixa eu ver o que mais O que a gente Vamos vender Outra cadeira Vamos vender outra cadeira Essa cadeira custa quanto? 104 E isso aqui ó E isso aqui ó Custa 152 E o que que a gente ganhou aqui? Olha Ah Volta Volta tudo Pronto Pronto A gente ganhou uma cadeira giratória Que custa 805 Vamos vender ela E aí a gente comprou o computador pra ela Ai Ai Pior que eu não Ai meu Deus Pior que eu não queria Vender essa cadeira Porque ela é tipo De colecionador Ó Cadê? Aqui ó Ah Mas também não tem nada a ver com ela né? Pronto Vendi Temos 1300 Dá pra gente comprar o tablet Será que o tablet É Dá pra ela fazer a pesquisa que ela precisa? Deixa eu ver aqui Navegar na Na net Ler livro digital Assistir transmissão Jogar Ah velho Não dá Tem que ser o computador mesmo Só que A gente vai ter que comprar a mesinha Caiu pra 800 Eu não acredito Gente Levei aqui um Um Como é que chama? Um golpe Roubaram meu dinheiro Roubaram minha grana Olha A mesinha custa 300 Ah Velho Deu A mesa é mais baratinha Custa 300 Não acredito Ah Essa aqui custa 365 Pra combinar com a casa E a A cadeirinha Cadê a cadeirinha Daqui Qual que é a cadeirinha Daqui Cadê cadeirinha 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 Fala sério A gente ia perder dinheiro Puxa vida Ah Eu vi a cadeira aqui Ela fica desbloqueada Pra gente comprar depois Então a gente não perdeu de tudo Diversão na neve Aqui ó 110 Hum Eu posso pegar uma cadeirinha Dali também né Vou pegar essa cadeirinha É a mesma Por que não tá querendo ir Essa cadeirinha aqui Pera aí Acho que tá faltando espaço né Onde que eu ponho Ai eu não aguento Eu não aguento Aqui dentro ó Maravilha Aê É Não tá aquela maravilha né Mas Deu certo E agora a gente compra um Computador Não tem computador Não Diversão da neve A gente pega um computador Normal mesmo Vamos comprar esse aqui Tijolão mesmo Né Pronto Pelo menos ela não tem que ficar Indo pra aquela biblioteca Pra pesquisar as coisas Bom No final deu certo É É Aqui O negócio é louco Deixa eu pedir pra ela No banheiro já Pronto Só usar o banheiroso E agora Ela pode se divertir Também aqui Quer ver ó É carreira Universidade Rede social Opa Natal Festival de inverno Ah Será que tem alguma coisa Pra ela fazer No festival de inverno Ah Festival da neve Ah Ela tem que fazer as coisas Aí Receber o papai inverno Blá 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 Será que a gente consegue Matar ele Me falaram que não dá pra matar O papai inverno É verdade gente Me digam aí Mas Qualquer coisa A gente chama ele né E E passa A foice nele O que que eu tenho que fazer Aqui É Pesquisar Inteligência Então vamos lá É Web Pesquisar Pesquisa de inteligência Vamos fazer rapidinho né Que aí ela consegue Pesquisa de inteligência É Lógica É É o xadrez né Deve ser Opa Ela tá precisando muito ali Dar uma Uma se divertida aí Se divertida Meu Deus Ela conseguiu Só 25% O que que é isso Ir trabalhar de novo Bugou Eu não entendi Ela tá indo trabalhar de novo Não é que ela foi No trabalho até as 15 horas Eu acho que Porque Ela subiu de cargo Mudou O horário dela De emprego Deve ter sido isso Puxa Puxa vida né Coitada Informação Ah Dá pra fazer as coisas aqui Verificar planos de ação Da vizinhança Aí tem Pontos de influência Que legal Comunidade Suqueira Compartilhar e cuidar Autossuficiência Ah Tá tudo fechado Dá pra colocar alguma coisa aqui Eletrodomésticos Sustentáveis Jardinagem sustentável É Promoção de artes criativas Vamos colocar aqui né Gostei Gostei Ela ganhou mais dinheirinho 152 152 Colocou os negócios aqui Não colocou Fazer anjo de neve Olha Tá muito bonita Essa neve Acho que Colocou As coisas Numa vizinhança inteira Menos aqui Ó A gente tem 16 horas Pra ela Coitada Ai meu Deus De novo Vamos colocá-la aqui Pra se divertir Vamos Cadê Ela não tem Nenhuma musiquinha aqui né Vamos comprar alguma coisa Pra ela se divertir Com música Cadê Eletrodomésticos É Tem que ser coisa de sala né Aqui Aqui Ó Tem essa caixa acústica Vai combinar bem aqui Pronto Legal Vamos colocar bem aqui em cima Até combinou a corzinha Vamos ligar aqui ó É Canções esquisitas Ó Tem a trilha sonora de Batuu Clássica Folk Japonês É isso E aí põe ela pra dançar Põe ela pra dançar Será que ela vai dançar Igual os japonês Tipo bonitinho Ou não Ah não Ela dança a mesma coisa Em todas as músicas Ué Ah tá Deixa ela aí se divertindo Caramba Deixa eu mudar a música Mudar volume Vou colocar volume alto E mudar de estação É Americana Pronto Opa Agora sim Ae Deixa ela Dançando aí né Ó Pelo menos a diversão dela aumenta É Isso aqui eu quero ver Se ele Aumenta a lógica dela Deixa eu ver É Diversão E habilidade de jardinagem Então sim Precisamos comprar Alguma coisa Que aumenta a lógica Não temos grana Ele Não tem grana Pra lógica Bola Balde de bexigas Ó O que que é isso Cesta de fio de lã Ah aqui ó Custa 400 Eu vou vender Esse negócio aqui 168 Vamos com 200 Habilidade de bem estar Diversão E alívio de estresse E aqui Somente pra crianças E diversão também Isso aqui é pra esquiar O que mais que a gente vai Ia vender mesmo Esse aqui ó Não Larga esse Esse aqui Ah Temos 300 E eu vou ter que vender Isso aqui mesmo Pronto Agora dá pra comprar Alguma coisa Cadeira Habilidade de arqueologia Meu Deus Não O que mais que eu vendo Gente Vou vender Isso aqui Vende esse Pronto Vou pra esse Puxa vida Estamos sem grana Nenhuma Nenhuma A gente precisava Comprar uma cadeira Pra cá Também Nossa Sabe o que eu vou fazer Vou ficar É Como é que chama Revezando as cadeiras Colocar a cadeira Pra cá Então A nossa meta Primeiro de tudo É comprar uma cadeira Pronto Tá se divertindo Já se divertiu Bastante Vamos ver O que que tem aqui Pra cozinhar É Que que é isso Cozinhar Refeição Grandiosa Ah tá É pro Natal É pro Natal Vamos Cozinhar Aqui então Uma Tem mais coisa Aqui que ela aprendeu Não Sanduíche de queijo Grelhado Salada Bolinho de vegetais Vai lá moça Vai lá moça Ó Nível 2 Na habilidade De música De dança Sei lá Ah Deixa eu ver aqui Faz aí Suas coisinhas É Ele está perguntando Se eu quero ir Na casa dele Passar um tempo É claro Vamos lá Gente Ele chamou ela Olha que sem vergonha Ele chamou ela Ah não Estamos aí Estamos aí Chegamos Olha que beleza Ó Vou conhecer todo mundo agora Olha que beleza Gente Vocês tem comida aí? Tem alguma comida? Eu não tenho nada 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 No prato No prato não No inventário Nenhuma fruta Gente Que casa linda é essa? Que arraso é esse? Olha Eu posso chamar ele Para jogar aqui Ó Praticar a abertura do dragão Com aceleração máxima em conjunto Que raio é isso? Mas é isso aí gente Ó Para esse vídeo não ficar muito grande Eu vou terminar ele por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se inscreva no canal Deixe seu likezinho nesse vídeo E é isso Até a próxima E fui E se inscreva no canal